Oi gente, tudo bom? Sejam todos bem-vindos, muito prazer, eu sou a confeiteira Renata e vamos para mais uma aula de personalizados. Roda a vinheta! E na aula de hoje, nós vamos aprender a fazer uma sacolinha tamanho pequeno. Então, já estou aqui no meu celular, já abri o aplicativo PixLab, então vamos cancelar esse texto selecionado, vou clicar na lixeirinha e vou clicar aqui em OK. Para o pessoal do YouTube que não consegui ver a tela toda, é só clicar aqui no quadradinho aqui do lado que vocês vão conseguir visualizar. Então, vou vir aqui em cima, nos três pontinhos, vou clicar, vamos aumentar o tamanho aqui da minha folha. Então, vou clicar aqui, ó, tamanho da imagem e vamos digitar, vou apagar esse número e vamos digitar 2480 por 3508. OK, esse é o tamanho indicado para fazer topo de bolo, que é o tamanho da folha A4 para o aplicativo PixLab, para o aplicativo texto, tá? Que é semelhante ao aplicativo PixLab. Então, agora vamos vir aqui embaixo, vou clicar nesses dois quadradinhos e vamos tirar essa cor de fundo verde. Então, vou clicar aqui na cor, vamos clicar em cor, aí vamos vir aqui embaixo, ó, vamos arrastar para o lado e vamos clicar nessa bolinha branca e mudamos agora aqui o fundo. Vou clicar nesse Vzinho. Pronto, já está resolvido. Vamos agora pegar o molde, vou vir aqui em cima, no sinalzinho de mais, vamos clicar na galeria e vamos pegar o molde. Lembrando que todos os moldes, imagens e texturas utilizados na aula, eu vou deixar para vocês aqui embaixo, na descrição desse vídeo, um link que vai direcionar vocês para o meu site. Tá, pessoal? Essa é uma novidade do canal. A partir desse vídeo, eu estou agora colocando para vocês um site, tá? Eu estou construindo um site novo, esse site é do canal, tá? Aos poucos, eu estou passando todas as imagens utilizadas nas aulas novas e também nas aulas antigas. Está indo tudo para o site novo do canal, tá? Isso é uma novidade. Aos poucos, eu mesmo estou construindo o site. Estou passando todas as fontes para o site. Estou passando todas as imagens, todas as texturas para facilitar para vocês, tá? As aulas antigas, as imagens e as texturas, vou manter lá no grupo, tá? Porém, também vou mandar, estou colocando no site. E as fontes também, pessoal. As fontes, eu aos poucos, eu também vou colocar no site. E é só fazer o download. Então, para o povo que tem aquela dificuldade de extrair no celular a fonte, é só ir lá no meu site, fazer o download sem precisar extrair a fonte. A fonte já vai direto para o teu celular. Ela já vai direto lá para o teu aplicativo. Sem esse problema de fazer a extração, tá? Então, problema resolvido para vocês. Mas eu peço que vocês tenham um pouquinho de paciência. Porque, gente, já tem muita aula no canal, né? Para quem acompanha, sabe que já tem muita aula. Então, aos poucos, eu estou colocando lá as aulas no site, tá bom? Então, eu estou aos pouquinhos fazendo. E estou colocando lá para vocês, já tudo extraído, as fontes, para vocês fazerem o download, tá? Então, aos poucos, eu estou enviando para lá, para o site do canal, ok? Então, está aí a novidade, tá? Eu espero que vocês gostem. Então, o procedimento para fazer o download está tudo explicadinho lá no site. Quem tiver dúvida, pergunta nos comentários aqui do canal, dos vídeos, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui à aula. Vou pegar aqui o molde. Esse molde, pessoal, ele está com a linha azul, tá? Porque o fundo que eu estou utilizando, ele... A estampinha, pessoal, é azul. Depois eu vou ensinar para vocês a mudar a cor, né? Dos moldes. Quem quiser aprender, coloca aqui nos comentários que eu vou ensinar para vocês, tá? Então, vamos lá. Clicar aqui no Vzinho. Mantém selecionado. Vou vir aqui, ó. Vou clicar nessa bolinha azul. Arrasta para o lado. Vamos vir aqui, ó. Tamanho relativo. Clica. E aqui a gente aumenta ao máximo. 100%. Clica no Vzinho. E para não correr o risco dele movimentar, vamos vir aqui, ó. Clica nesses dois quadradinhos e vai no cadeadinho, ó. Ficou vermelho, ok. E volta a clicar nos dois quadradinhos novamente, que é para o seu molde não movimentar, tá? Tomando cuidado, ó, para o molde não ir para fora, né? Da folha, tá? Resolvido. Agora, vamos começar a fazer a decoração. Então, como eu vou usar duas estampas, a gente vai ter que usar forma. Se quem quiser colocar uma estampa só, em vez de eu ter que colocar o fundo branco, poderia colocar o fundo já com a estampa, né? Poderia vir aqui, ó, nos dois quadradinhos e arrastar aqui para o lado e ir na galeria aqui, né? E pegar a textura e colocar o fundo de textura. Mas eu coloquei o fundo branco, porque eu vou usar duas texturas. Então, a gente vai fazer de uma outra maneira. Vou vir aqui, ó. Sinalzinho de mais. Vamos aqui, ó. Em formas. Vamos agora aqui, ó. Apareceu meu quadradinho branco. Vamos aqui, ó. A gente vai pegar aqui a primeira forma. Eu vou encaixar aqui, ó. Eu quero cobrir, ó. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, gente, é a parte de trás da minha caixinha. Como essa caixinha é uma caixinha... Na verdade, é uma sacolinha, né? É uma sacolinha pequena. Ela é só de uma folha, né? Então, aqui, ó. É a parte de trás. Aqui, essa parte aqui é a lateral. Essa aqui é uma outra lateral. E essa aqui é a parte da frente. E essa parte aqui, ó. Ela vai ficar por cima da parte da frente. Tá? Então, a gente vai primeiro, ó. Cobrir essa parte aqui de trás. Então, a gente primeiro, a gente vem aqui, ó. Cobre, ó. Eu tô mexendo com o dedo, tá, pessoal? Então, ó. Cobre certinho. Pronto. Vou clicar aqui nesse Vzinho já pra fechar. Ó. Aí, aqui, a gente agora vai colocar uma textura. Mantenha esse quadradinho branco selecionado. Vou vir aqui embaixo, ó. Vou clicar na bolinha. Ficou azul? Vamos clicar aqui, ó. Em textura. Aí, a gente já clica nesse quadradinho aqui, branco. Vou pegar a primeira textura. Essa textura aqui, de futebol. Vocês podem usar a textura que vocês quiserem, tá? Então, vou clicar nesse Vzinho aqui. Pronto. Vou clicar nesse Vzinho aqui. Não quero habilitar. Quem quiser pode habilitar, tá? Já vou dar outra cópia, porque eu vou usar essa mesma textura aqui. E eles são do mesmo tamanho, tá? Então, mantém selecionado. Vamos arrastar aqui pro lado. E, ó. Bolinha azul. Arrastei pro lado. Clica aqui em copiar. Aí, a gente já posiciona aqui, ó. Nesse outro lado, que é a parte da frente. Já vou aqui, ó. Ela tá selecionada. Vamos enviar aqui, ó. Arrasta pro lado, ó. Vamos clicar aqui, ó. Pronto. E no outro, a gente faz a mesma coisa, ó. Seleciona e envia pra trás. Tá? A mesma coisa. Aí, agora, a gente acerta aqui, ó. Posiciona certinho. Tá? E agora, vem aqui em cima, ó. Nos dois quadradinhos. Clica e coloca aqui, ó. Nos dois cadeadinhos. Que é pra não movimentar. Ok? Vamos fazer a mesma coisa na lateral. Então, vamos vir aqui, ó. No sinalzinho de mais. Vamos clicar aqui, ó. Em formas. Vamos fazer a mesma coisa. Aí, a gente vem aqui, ó. Nessa outra. Na lateral. Vamos acertar aqui o tamanho certinho, ó. Da forma. As abas não tem necessidade. A gente mantém as abinhas, ó. Essa, essa daqui, ó. Que vai ficar pra dentro, né. Não precisa. Basta manter branquinha mesmo. Tá? Pronto. Ok. Fecha aqui, ó. Clica no Vzinho. Vamos agora clicar. Já a bolinha já tá azul. Mantém a forma selecionada. Arrasta pro lado. Vamos em textura. Clica em textura. Clica aqui, ó. No quadradinho. E vamos pegar essa outra textura. Também de fundo de futebol. Fundo azul. Ok. E vamos fazer mais uma cópia pra colocar aqui. Tá? Vou clicar aqui nesse Vzinho pra fechar. E vamos aqui, ó. Bolinha azul. Arrasta pro lado. Vamos vir em copiar. Copia. Aí, posiciona pra cá, ó. Posicionei. Aí, agora, a gente também faz a mesma coisa. Mantém essa selecionada. Envia pra trás. Olha lá. Já foi enviado pra trás. A gente seleciona essa outra aqui. E também envia pra trás. Pronto. Aí, agora, é só ajustar certinho. E clica aqui, ó. E clica aqui, ó. Nos dois quadradinhos. E também coloca o cadeadinho. Pronto. E falta essa parte aqui. Então, vamos clicar aqui, ó. Sinalzinho de mais. Formas. E vamos fazer... Tirar aqui as medidas da forma. Dessa parte aqui de cima. Dessa parte aqui de cima. Já tá bom. Vamos vir aqui, ó. Fecha. Bolinha azul. Clica em textura. Quadradinho. Vou pegar essa textura aqui. Azuzinha. Vzinho. E clica aqui no Vzinho pra fechar. E vamos também enviar pra trás. E tá resolvido, pessoal. Aí, vou vir aqui, ó. Nos dois quadradinhos. E também vou colocar aqui, ó. O cadeadinho pra travar. Tá? Ok. Aí, agora, que eu vou dar a dica pra vocês. Pra quem tem dificuldade em cortar com a tesoura. Essa parte aqui, pessoal. É muito chatinha, né? Essa parte aqui. Que essa parte aqui é pra recortar com a tesoura. E deixar esse espaço aqui sem nada. Tá? Então, quem quiser pode, de repente, apagar essa parte. Deixar essa parte aqui. Vocês podem editar. Tá? No próprio PixLab. Pode colocar aqui papai. Pode colocar feliz dia dos pais. Tá? Pode apagar tudo. Então, eu vou apagar tudo. Quem quiser editar. Aqui no canal, já tem várias aulas de edição. Depois, quem não conhece o canal. Dá uma olhadinha. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição. Uma playlist de aulas de caixas personalizadas. E uma playlist de aulas de topper. Então, é tudo disponível pra vocês. Tá? De aplicativo PixLab. Tem também do Silhouette. Estúdio Silhouette. Também tem do aplicativo texto. Tudo disponível pra vocês. Também tem do Eraser. Tá? Então, fica aí pra vocês aprenderem, tá? A disposição. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou destravar o molde com todo cuidado pra não tirar do lugar. Vou vir aqui, ó. Não, vamos destravar. Aqui tá o molde. Vamos destravar o molde. Vou selecionar o molde aqui com o dedo. Selecionei. E vou aqui embaixo, ó. Com a bolinha azul. Vamos vir aqui, ó. Na borrachinha. Aqui, ó. Aqui na borrachinha. Vamos vir aqui em apagar. E eu vou apagar essa parte aqui, ó. Com o dedo aqui, a gente apaga. Porque eu não quero cortar. Eu vou até aumentar um pouquinho a borracha aqui pra ficar mais fácil. Então, eu tô com o dedo aqui, ó. Apagando. Que eu não quero essa parte, pessoal. Eu não quero. Tá? Mas eu vou deixar o molde pra vocês com essa parte. Tá? Então, vocês têm a opção de apagar ou não. Tá? Então, fica aí a dica. Deixa eu ver. Olha lá, pessoal. Apagou. Então, agora eu já vou vir aqui novamente, ó. Colocar o cadeadinho no molde. Tá? E tá resolvido. Ok? Está resolvido. E agora eu vou dar uma outra opção pra vocês. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou vir aqui. Deixa eu ver se tá tudo com cadeadinho. Ó. Tudo com cadeadinho. Tá? Pra não sair nada do lugar. E agora eu vou vir aqui, ó. Sinalzinho de mais. Galeria. E eu vou pegar aqui a imagem, ó. Também vou deixar disponível pra vocês lá no site. A gente fecha aqui um pouquinho. Que é pra facilitar. Tomando cuidado pra não cortar a imagem. E aqui, pessoal. Vocês podem já colocar aqui pra imprimir tudo junto. Ou pode imprimir, pessoal. Em uma folha à parte. Não só uma imagem, né? E aí... Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou imprimir junto aqui na caixa. Eu vou imprimir as minhas imagens em uma folha à parte. Então, eu vou colocar várias imagens em uma folha. E vou fazer a impressão. E depois eu vou colocar uma fita bananinha atrás. E vou colar. Que eu acho que fica muito mais bonitinho. Então, o que vocês podem fazer? Podem pegar várias imagens diferentes. E colocar tudo mais ou menos no mesmo tamanho. E colocar tudo junto numa folha. E fazer a impressão. Pra aproveitar a folha toda. Quem não souber fazer dessa maneira. Já tem também aula aqui no canal de adesivo. Que é o mesmo procedimento. Então, é só procurar aqui no canal. Que já tem essa aula disponível pra vocês. Então, essa parte aqui. Olha. Essa parte aqui. É a parte que vai fechar a sua caixinha. Então, vocês não precisam nem passar cola pra fechar a caixa. É só colocar uma fita bananinha atrás dessa imagem e fechar. Então, por isso que não precisa cortar nem nada. Dá aquele trabalho. Não precisa fazer aquele corte com furinho nem nada. Então, pra passar fita. Então, fica a opção pra vocês. Quem tiver dificuldade. Vocês também. Aqui é a parte da frente. Vocês podem já posicionar aqui. Tomando cuidado. Pra não ficar por baixo dessa parte aqui. Na hora que for fechar. Tá? Pode já colocar aqui. Né? Deixa eu pegar uma outra imagem aqui. A outra imagem é essa daqui. Deixa eu diminuir aqui. Ela sempre pela essa bolinha do canto. A outra imagem ficaria aqui assim. Gente. De cabeça pra baixo. Aqui. Tá? Aí poderia colocar ela aqui. De cabeça pra baixo. Tá? Desse jeito. Assim. E outra coisa que eu vou falar pra vocês também. Que eu não falei. Aqui. Vocês podem posicionar. Do jeito que vocês quiserem aqui. O futebol. Ele fica de uma forma assim. Toda misturada. Na verdade. Né? Mas se for uma imagem mais certinha. Vamos lá. Deixa eu tirar. Vou tirar uma de cada aqui. Deixa eu modificar aqui. Vou modificar essa daqui. E uma outra aqui. Vamos lá. Essa daqui. Olha. Essa daqui. Deixa eu botar ela pra frente. Ó. Vamos supor que. Olha lá. Essa imagem aqui. Ó. Ela tem que ficar virada pro outro lado. Tá? Ela tem que ficar virada pra cá. Porque quando você for. Que nem essa daqui. Essa daqui tem que ficar virada pro contrário. Tá? Ao contrário. Tá bom? Porque você quando for virar ela vai ficar de cabeça pra baixo. Que nem o chute. O chute tem que ficar pra esse lado aqui. Tá? Desse jeito que eu botei agora. Tá bom? Pra não ficar de cabeça pra baixo. Que nem assim. Ó. A posição do papai. Desse jeito aqui. Tá? Que nem o pezinho aqui. Ó. Os pezinhos aqui. Posicionado pra esse lado aqui. Ó. Que nem eu botei. Ó. Desse lado. Né? Assim. E os outros pezinhos assim. Ó. Pra esse lado aqui. Tá bom? Desse jeitinho. Tá? Não se esqueça. Porque essa parte aqui. Ó. Esse babadinho aqui. Depois vai ficar. Pra não ficar de cabeça pra baixo. Tá? Então deixa eu enviar pra trás novamente. Envia pra trás. Aí aqui ó. Assim. E assim. Ok? Porém eu não vou colocar. Eu vou colocar só na hora. Então aqui ó. Eu vou deletar. Só tô mostrando pra vocês. Aqui ó. Vou deletar. E vou deletar. Que eu só vou colocar só na hora. Pessoal. Então eu vou deixar a minha caixinha assim. Desse jeitinho que tá. Tá bom? Então eu vou fazer a impressão. Tá? Deixa eu. Deixa eu salvar agora aqui. Vou exportar a imagem. Salvar na galeria. Deixa eu fechar aqui o aplicativo. Vamos lá na. Deixa eu vir aqui agora na minha Epson. Que ainda tem pessoal com dúvida. Aqui ó. Minha impressora é L4160. Aí eu vou vir aqui pessoal. E imprimir foto. Vou vir aqui ó. Na minha pastinha. Do PixLab. Que eu acabei de fazer. Vou vir aqui ó. Aí tá aqui a imagem. Né? Vou vir aqui ó. Em selecionar. Seguinte. Aí primeiro a gente vem aqui ó. Em configuração. Primeira coisa. A impressora. Número de cópia 1. Formato do papel A4. Eu vou imprimir pessoal. No papel fotográfico. 180 gramas. Tá? Tamanho da folha A4. Resolução alta. Então aqui ó. Eu vou usar esse papel aqui ó. Foto. Paper Glossy. Resolução alta. Colorido. Tá? Nitidez. Sim. Então aqui conclui. Clique aqui em concluir. E aqui pessoal ó. Aqui não mexe no tamanho do papel. Da sacolinha. Já tá ok. Só se certifique se ele não tá assim ó. Pra fora da folha. Não tá. A gente acerta aqui ó. Certinho. Ó. Não tá pra fora da folha. Ok. Manda imprimir. Então é só clicar. Liga a impressora. A minha não tá ligada ainda. Então é só ligar a impressora. E mandar imprimir. Tá? Então eu vou fazer a impressão. E volto com vocês. Pra gente montar essa caixinha. E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E quem tiver alguma dúvida é só me perguntar nos comentários. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Fiquem com Deus, beijinho para todos e até os próximos vídeos. Tchau!